Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de parra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa é nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Eu perdi tudo, mas ganhei Mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro